O volante, parceiro, é meu melhor amigo, tá ligado? Eu confio nele, ele confia em mim, porque pra mim, parceiro, pilotar é arte. Salve, salve, rapaziada! E aí, tranquilidade aí? Olha nós aí pra mais um vídeo, né? Depois de um tempo aí sem filmar aí, rapaziada. Vou jogar esse agora aí pra vocês aí, demorou? Acho que daqui pra frente agora eu vou conseguir aí jogar uma sequência de vídeo aí de 1 a 2 por semana, tá ligado? Vou fazer o possível aí pra vocês aí, beleza? Tem uma rapaziada da hora lá me cobrando lá no Facebook lá, posta vídeo, posta vídeo. Mas, rapaziada, aqui tá corrida, mano. Tô trampando direto. Mas agora eu consegui adquirir um bagulho aí da hora aí pra nós começar a filmar, tá ligado? Então eu vou fazer um unboxing aí pra vocês aí. Espero que vocês gostem, demorou? Pra vocês que não é inscrito, já se inscreve no canal aí, rapaziada, pra acompanhar aí a cada vídeo que vim aí, demorou? Deixa o like aí, se curtir aí. E tamo junto. Vamos pôr um unboxing aí. Aí, rapaziada. A encomenda que chegou pra gente é essa daqui, ó. Beleza? Essa daqui eu vou deixar pra depois, tá ligado? Essa daqui chegou aí... Essa daqui é uma peça pro carro, tá ligado? Essa daqui eu vou deixar pro próximo vídeo, demorou? Então vocês que querem acompanhar, já se inscreve aí, beleza? Beleza? Chegou aqui. Vou deixar aqui pro próximo vídeo, valeu? A nossa encomenda é essa daqui. E... Vamos desembalar ela aí, né, rapaziada? Aí, rapaziada. Essa daqui é a nota fiscal, que chegou aí. Tá aqui o bastão, pra que nós possa gravar aí na rua. Bastão boia. E a câmera... Esporte Ultra HD. Essa daqui foi uma câmera aí que eu vi aí. Dei uma pesquisada aí. E essa foi a melhor que eu achei aí em custo-benefício, beleza? Pra quem tá começando aí e não tem muito o que investir. Começando por essa daqui tá ótimo, rapaziada. Depois a gente conversa sobre o valor dela aí, beleza? Vamos começar aqui, ver o que ela tem aqui. Primeiro veio esse bastão aqui. Bastão boia. Que é... Que você segura aqui, tá ligado? Se esse que vai filmar na água aí, é da hora que ele não afunda, tá ligado? Outro é esse bastão aqui. É o 3 Ray aí. Ó. Ele abre em três partes, tá ligado? Ele vem com esse botãozinho aqui, ó. Pra você destravar, tá ligado? Aperta, ele trava. Aperta, destrava. Beleza? Aí ele, ó. Divido em três coisas. Fica tipo como um pau de selfie, tá ligado? Eu gostei muito dele. Eu vi a rapaziada usando aí, curti pra caramba. E você pode usar ele na rua assim também, tá ligado? Ao invés de, se você não quiser sair com esse daqui da rua. Isso daqui é bom pra quem vai filmar na água. Se você for filmar na rua, é bom usar um mais discreto assim, pretinho, tá ligado? Mais da hora, ó. Você consegue apoiar normal. Beleza? Curti da hora daqui. E agora vamos pra câmera lá. Aqui é o manual. Vamos ver aqui primeiro os acessórios. Ele vem com uma tampinha extra aqui, prova d'água, beleza? Que é outra que dá defeito. O suportezinho dela, pra você poder usar no carro. Que eu ainda não sei pra que que serve esse daqui, mas a gente vai descobrindo. Aqui o carregador. Tem várias peças aqui, pequenas. A daqui é pra você colocar no bidon. O bidon da moto, do carro. Ou do carro, ó. Tô viajando. O bidon da moto ou da bike. Beleza? A daqui é o... Acho que é... Sim, a daqui é pra colocar no capacete. Você vai usar uma peça dessa aqui colada no capacete. E ela vem e encaixa assim, tá ligado? No capacete. Aqui o carregador. Cabo USB. Aqui vem uma surpresidinha aqui. Ainda não sei pra que é. Vem um lençozinho pra tá limpando a lente. Enforca gato. Vem esses... Mini cabo de aço aqui. Ainda não sei pra que é, mas a gente vai descobrindo aí. Beleza? Tem esse suportezinho aqui que tira 360 graus. Outra pecinha. Um monte de peça aqui. Ainda não sei pra que é que serve todas elas. Beleza? E às vezes também a gente nem vai precisar de todas elas. Só de algumas. Deixar ela de lado aqui. E agora vamos ver aqui o mais importante, né? Que é a câmera. Essa daqui é a câmera. Ela filma em 4K. Tem o Wi-Fi. Acho bem da hora. Vem com essa case aqui. A prova d'água. É aquela coisa, né, rapaziada? Não é uma da melhor. Não é uma GoPro da vida. Mas em custo-benefício, essa daqui... Vamos dizer que foi uma das melhores que eu achei aí. Aqui tá a câmera. E o que eu não gostei, rapaziada? O que é que acontece? Eu fiz o pedido dela na internet, né? No Mercado Livre. E conversei com o vendedor lá e pedi ela preta. Ela veio essa cinza. É legal. É bonita e tal. Mas foi um vacilo dele aí porque eu pedi preta. Beleza? Eu conversei com ele e ele me falou que tinha rosa, azul e preta. Ele acabou me mandando essa cinza aqui. É legal. É bonita. Curti. Mas foi um vacilo dele. De qualquer forma, foi um vacilo dele porque eu pedi preta. Beleza? Essa daqui é a case dele. Né? Prova d'água. Vem com aquela tampa lá extra. Que essa daqui quebrar tem a outra. Aqui vem os botões. Se eu conseguir mexer nela e tal. Vem toda. É da hora. Curti. Essa câmera vem Wi-Fi. Filma em 4K. Ultra HD. Né? Pesozinho. É bom. Obrigado? Você filmou na rua. É da hora. Curti mesmo. Beleza? Gostei. Vamos ligar aqui ela aqui pra nós ver aqui. Tá aí rapaziada. A câmera veio com problema rapaziada. Veio com esse problema aqui. Vamos ver se você consegue. Você tá vendo aí uma listra branca no meio da tela? Eu vou entrar agora em contato com o vendedor. Beleza? Vou explicar a situação pra ele. Vou mandar algumas fotos e uns vídeos como esse daqui. Pra ele ver o problema. E vamos ver o que é que ele resolve. E como hoje é domingo. Ele só atende de segunda a sexta. Demorou? Segunda a sexta. E vamos ver o que ele me responde amanhã na segunda-feira. E é isso rapaziada. Vamos que vamos aí. Curti a câmera. Não gostei do vacilo que ele deu porque eu pedi preta. E não gostei também porque veio com esse problema aqui. Então o vídeo é esse rapaziada. Você que quer ver aí o procedimento. Como que faz aí. Que quando um aparelho desse vem com esse tipo de problema. Já se inscreve no canal aí. Deixa um like. E vamos que vamos. Né? Vamos ver qual é a... Vamos ver o que o vendedor vai falar aí. Pra gente poder fazer a troca. Então é isso aí rapaziada. Como vocês podem ver aí. A camerazinha é até bonita. Tá ligado? Lezinha pequena. Mas veio com esse problema aí. E agora eu vou tentar resolver. Beleza? Eu vou entrar em contato com o vendedor aí. E nos próximos vídeos aí. Eu vou mostrar pra vocês aí. O que é que resolveu. Beleza? Se eu não resolver. Eu vou fazer a denúncia lá no site. Que eu quero que eles me reembolsa o valor. Se não me devolver o outro aparelho novo. E vamos ver aí o procedimento aí. Como é que é. Se você quer acompanhar. Se inscreve no canal aí. Deixa o like aí. Beleza? E nos próximos vídeos aí. Quando eu resolver o problema da câmera. Eu vou fazer o unboxing dessa pecinha aqui. Que é pro carro. Beleza? Então fica na paz aí rapaziada. E até o próximo vídeo aí. E aí E aí E aí Obrigado por assistir.